Terça-feira, 14 de julho, queda da Bastilha, hein? Queda da Bastilha. Se os políticos em Brasília conhecessem um pouco de história, não abusariam da nossa paciência. É bem verdade que se nós também conhecêssemos um pouco de história, não seríamos um povo tão banana. Pô, ah, ser povo banana, assim, sabe? É um negócio impressionante. Todo dia vem uma notícia que nos deixa perplexos. Você acha, não, agora pior que essa não vai acontecer. Isso já acontece. Aí no dia seguinte, bom, mas tudo bem. É porque anteontem foi um escândalo, hoje é um escândalo maior, mas agora também chega, não. No dia seguinte tem outro. Às vezes essa história dos copeiros do Senado, é uma coisa impressionante. Não dá nem pra não rir. É uma tragédia que nos acompanha e que a gente meio que fica achando que também é uma certa brincadeira do destino, né? Pra nos dar possibilidade de fazer piada sobre a realidade política em que vivemos. O Senado tem nada menos que duzentos e quarenta, duzentos e quatro copeiros. Duzentos e quatro copeiros. Dá sete copeiros pra cada... Aliás, olha, três mil e quinhentos copeiros. Deixa eu ver aqui, ó. Vinte, sete, 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 nove de fora nada. Dizem sete centos e dezessete copeiros e contínuos. Dizem sete centos e dezessete copeiros e contínuos. Desses setecentos e dezessete, duzentos e quatro são só copeiros. Os outros quinhentos, sei lá o quê, são contínuos. A gente não pode saber qual é a demanda exata de contínuos do Senado. Contínuo tem lá uma função muito multifacetada, leva coisa, correspondência, entrega pra lá, entrega pra cá, faz coisas no escritório e tal, é uma peça que é um profissional que tem muitas tarefas, muito diversificadas. Você, como é que você quantifica a demanda, a necessidade de contínuos numa repartição pública daquela, fica mais copeiro. Copeiro, copeiro que serve cafezinho e água gelada. E cuida da copa ali, de uma coisa ou outra e tal. Muito bem, esses têm duzentos e quatro, duzentos e quatro copeiros e quinhentos e treze contínuos. Custam cada um dois mil e quatrocentas pratas por mês. Essa história me fez lembrar outro dia, hoje de manhã, aliás, quando eu li, uma história do outro dia, eu tava dentro do meu carro com o meu filho Rafael no trânsito aqui em São Paulo, dirigindo, e na frente ia um outro carro. e no vidro de trás tinha um adesivo, que agora chamam adesivo. E eu olhei pro meu filho, não tava enxergando direto qual era o bonequinho do adesivo e disse assim pro meu filho, meu filho, o que que quer dizer aquele decalque? Aí ele me olhou assim com a cara estranha e disse, decalque? Que decalque, pai? Não é decalque o nome daquilo ali? Decalque era mais ou menos no século treze, quando eu via amigos meus colecionarem aquelas coisas que cê botava na água, soltava a estampa, grudava no vidro da janela ou do carro, ou onde fosse, e muita gente colecionava isso. Decalques de clubes de futebol, o Begalho colecionava decalque? Não, já era adesivo, mas eu colecionava. É, não, mas eu tô falando do decalque. Mas enfim, colecionava-se decalques. E eu fiquei pensando, poxa, a gente pode às vezes, não é o meu caso, mas o cara malha, faz ginástica, compra a roupa da moda, tenta ouvir o Any On House, vai ao show da Madonna, aí de repente solta um decalque desse e descobre que tem cem anos. Então não adianta, você não consegue escapar muito da tua época e as palavras antigas, de certa forma, te levam à geração a que você pertenceu, ou que você pertence, queira você ou não. Ontem eu ouvi uma dessas palavras que há muito tempo eu não ouvia, embora não seja talvez tão exótica, rara, quanto o decalque. Ao comentar o anúncio solene do bigode Sarney, de que estão cancelados todos os atos secretos, mas que esse cancelamento não tem efeito real, não tem nenhum efeito prático, ninguém vai perder o emprego, e se perder o emprego, ninguém vai devolver o dinheiro que recebeu indevidamente do Senado, porque afinal de contas os atos eram ilegais, o próprio senador Cristóvão Buarque, analisando esse ato de sua excelência José Sarney, que é feito só para dar a ilusão de que ele está fazendo alguma coisa, disse assim, isto se não produzir efeitos práticos, nada mais será do que empulhação, embromação, perdão, embromação. Eu há muito tempo não ouvi alguém falar embromação, é menos distante da memória do que decalque, mas mesmo assim funciona para ver o seguinte, o Senado é muito antigo no palavreado, e se recusa a ser minimamente novo na ética, a ética que os caras praticam, é de um coronelismo que não tem mais lugar no nosso país, infelizmente, volto a dizer, nós somos banana demais para reagir a isso.